Programa não recomendado para menores de 12 anos. Um show de musicalidade e entretenimento agora no seu fim de semana. Mais gastronomia, mais empreendimentos imobiliários, mais gente bonita. Está no ar o Espaço VIP. E aí, deu pra sentir o que vai ser o Espaço VIP hoje? Eu vou chamar ela, Carol Vasconcelos, que traz um grande talento no nosso quadro musical. Carol, é com você. Oi, Mariana. Olha só, hoje eu estou me sentindo praticamente em casa, viu? Que eu estou entrevistando um conterrâneo lá de Sobral, Natan ou Natanzinho? Como é que eu posso chamar? É o Natanzinho falando de amor. Eita, com apenas 21 anos, um sucesso enorme. Mais de 100 milhões de visualizações na plataforma digital. Conta pra gente um pouquinho sobre o teu sucesso. Bem, eu cresci em Tianguá, mas eu nasci em Sobral. E aí fui pra Tianguá, vivi minha vida inteira lá. Foi onde tive a oportunidade de ir pra Sobral, começar um projeto chamado Natanfarra. Que era com banda. Antes em Tianguá eu já tocava o barzinho. Então comecei no barzinho e depois fui pra Sobral, né? E lá tem um projeto chamado Natanfarra, que foi o meu primeiro projeto com banda. Já que no barzinho eu só tocava voz e violão. E aí a gente disse, vou largar tudo no barzinho, vou tentar o sonho. Que é ter uma banda, que é ter uma música, que é ver a galera cantando minha música. E aí no nosso primeiro show, eu estava com a sociedade, com o Igor Graciano e com o Vitor Herbert, né? Que eles me levaram pra lá. Pra Sobral. Exatamente. E no primeiro show, eu acho que tinha seis pessoas. Aí eu pensei, nossa, será que isso vai dar certo? Meu Deus do céu, primeiro show, seis pessoas. E desde lá a gente foi tentando, 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 até que eu gravei uma música chamada Era Eu. Que estourou no Brasil inteiro, com raiz saiu a rodada, repercutiu mais. Mas o primeiro a gravar foi eu e a galera gostou. Então eu tive a primeira sensação em Sobral. Da galera estar cantando uma música que eu tinha gravado primeiro, né? Que eu tinha lançado primeiro. Então foi daí que tudo começou. Sobral para o mundo, né? Com certeza. E tem um DVD seu que está fazendo o maior sucesso. Você dá um play no Natanzinho. Fala um pouquinho pra mim. A gente lançou esse DVD. Eu nunca tinha lançado nenhum projeto como IP ou DVD, né? A gente tinha lançado CD. Só porque a gente se juntou e disse, esse é o momento da gente gravar o nosso primeiro trabalho em DVD. É onde foi que a gente selecionou a música que é Morena. É como uma música diferente das diferentes. É música... Várias músicas eu vou estar falando aqui pra vocês também. Então o DVD está bastante legal. Foi o meu primeiro DVD, o meu primeiro trabalho. Disse eu nunca vou esquecer. Lá também tem Minha Mãe de Verdade, quem te lançou. Não Te Quero, que foi meu divisor de águas, né? Essa música que eu gravei com o Zé Vaqueiro. Então tá muito top. Não me amou como eu te amei Esquece por favor Ou nada mais já voltará atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Ou me deixando assim Ou não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Ou 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 É um nadazinho falando de amor Ou 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 Vai fechando Olha que você me pediu pra te esquecer Mas só agora disse a Deus E eu tô sabendo que você tá lançando um novo EP, né? Isso Com músicas inéditas Queria que você falasse um pouco desse projeto Diferente das diferentes Mulher que preste Decore bem esses dois nomes Essas duas músicas Eu já gostei, viu? Porque amanhã é o lançamento dessas músicas E você tem que ficar ligadinho Essa música é muito top Essa música Eu vou passar uma palhinha da Diferente É isso que eu ia pedir Eu já ia pedir aqui um exclusivo pra gente É aquela pessoa que vai sair no primeiro encontro com um rapaz ou uma moça E aí tipo, era só pra ter um fica, era só um fica E era pra eu bloquear e eu liguei Apaixonou Era pra odiar e eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí Mas se você ligar, eu caio de novo Canta pra gente Era pra bloquear e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí E se você ligar, era pra bloquear e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí E se você ligar, eu caio de novo Natan, e como é pra você tão novo Já com esse sucesso tão grande Como é que tá sendo lidado com a fama, o assédio Pra mim é tudo novo, né Eu digo assim, nossa Eu tô vivendo um sonho porque foi muito rápido É como se você sonhasse com uma coisa hoje e amanhã já acontecesse Então você ainda tá sabendo viver naquele mundo Então pra mim tudo foi muito novo Foi muito novo a questão de você chegar em um lugar e ter pessoas lhe esperando Foi muito novo alguém chorar por lhe ver Tipo, isso eu nunca tinha sentido antes É uma sensação, tipo, incrível Tipo, pô, que legal isso A pessoa lhe acompanha, lhe acompanha, mas nunca lhe viu Lhe acompanha, mas ela cria um carinho por você tão grande Se identifica tanto com você que quando lhe vê parece que você já é um amigo de um tempo Porque ela já lhe conhece pelas redes sociais, mas nunca lhe viu pessoalmente Então isso pra mim também foi tudo muito novo Eu tô do lado um exemplo Eu sou um cara que minha adolescência curte muito Apesar de eu ainda ser um adolescente, não tô dizendo agora antes Curtei muito Matheus Caún Pô, eu sou fã dos caras e tal Eu vi os caras na TV E do nada, tô gravando a música com os caras Então, poxa, isso pra mim é o que a música nos traz Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Natan, que prazer te conhecer Você tem uma energia maravilhosa Parabéns pelo seu sucesso Eu sei que é só o começo Amém E eu queria, tipo, agradecer em nome da Mariana Feitosa também E queria finalizar nossa entrevista, claro, cantando, né? Bora! Qual a música? Morena Morena Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Obrigada, Natan Eu que agradeço, meu amor O trabalho da Planeje Ali é o que há de mais sofisticado e moderno no mercado E segue as principais tendências mundiais em design, padrão de qualidade e atendimento Sua produção é originária do Rio Grande do Sul Pela fábrica de móveis Boa Vista Planejados O processo de produção é ditável 100% e sob medida Que é um grande diferencial de mercado A empresa dispõe em sua coleção uma grande variedade de revestimentos de madeirados, vidros, lacas e ferragens de alto padrão Como as dobradiças inox que prevalecem para a região litorânea Proporcionando ao cliente versatilidade, durabilidade e tecnologia A fábrica oferece 10 anos de garantia para seus clientes Um diferencial no mercado de móveis planejados Planeje Boa Vista Fortaleza Móveis planejados na medida dos seus sonhos Rua Doutor José Lourenço 516 Meireles Telefone 85988345619 E no próximo bloco, um bate-papo exclusivo com a digital influencer Cris Moreira Transcrição e Legendas por Quintena Coelho